Nesse vídeo vou colocar a intro completa, para quem não tinha visto deixa nos comentários se gostou ou não. E aí galera, com mais um vídeo de Construycon Simulator 3 aqui no canal galera. E no vídeo de hoje vou fazer o outro lado aqui da Type, vou começar a arrumar, vou deixar ela toda na mesma altitude, tá bom? É, para mais uns 3 dias de trabalho, acho que lá para quarta ou quinta-feira eu finalizo esse trabalho aqui, eu libero o Salve Game para você estar baixando aí, tá bom? Mas eu não vou mostrar a parte da instalação, porque se eu colocar o tutorial no vídeo e o YouTube coloca para o maior de 18 anos, a maioria não vai conseguir assistir, tá bom? Então esse tutorial vocês vão ter que procurar aí no YouTube, que deve ter alguns vídeos aí ensinando, tá bom? Mas é a mesma coisa que o Salve Game do Farming West 2, fechou? Então, vou continuar essa obra por aqui, vou fazer em time-lapse esse vídeo. Muito obrigado a você que está acompanhando a série desde o início aí, dando bastante trabalho para fazer essa obra aqui. Tá demorando, galera, porque eu só gravo um vídeo por dia aqui de 30 minutos, 40 minutos, e dou vontade de fazer muito pouco. Mas se eu pegar, se eu fizesse tipo de manhã até noite, eu finalizar isso aqui, galera. Mas como eu tenho que gravar outros vídeos, outros conteúdos, mexer no canal, essas coisas aí, eu tenho outras coisas para fazer, então eu gravo pouco, tá bom? Então galera, chequei o like usando o vídeo para estar ajudando a gente aí. A meta de likes para esse vídeo é quantos likes você acha que o vídeo merece. Se o vídeo tem 10, você acha que merece mais do que 10 likes, você deixa o like para ter mais do que 10, né? Isso aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, Discord, tá todos os links aí na descrição, tá bom? Então galera, no final desse vídeo eu volto com vocês. E aí DJ Serfinho Oh, you prayed for me I swear, even in my sleep I hear Like the memory of everything we used to be You prayed for me Oh, 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 oh Oh, 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 oh You prayed for me We couldn't stop the winter E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.